Música Cerca de 600 mil chineses foram confinados após a descoberta de um novo caso de covid-19 no país O departamento de Xia, que fica a cerca de 800 quilômetros de Pequim, anunciou na quarta-feira que os habitantes não poderiam mais deixar suas casas sem autorização Em Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus, apesar da suspensão progressiva do confinamento, diversos chineses relatam o medo de uma nova onda de contaminações Várias barreiras de plástico impedem o trânsito de pessoas pela cidade À medida que o país parece frear em grande parte a epidemia, novos casos assintomáticos são registrados e o medo de contaminações por importação cresce O Ministério da Saúde reportou 36 novos casos de contaminações importadas, para um total de 691 desde o início da contagem Na quarta-feira, os chineses anunciaram 1.369 casos de pessoas que não manifestam febre ou tosse características da covid-19